Chegou hein, é que o patinho almoçou, a resenha que o povo gosta Mais um hein, RC Produções DJ Bruno C, o moral dos baredões Levanta a mão pro alto, gera o que tá bebado Levanta a mão pro alto, gera o que tá bebado Fogo no parquinho, manda elão ver o poteiro Eu disse fogo no parquinho, manda elão virou poteiro Fogo, fogo, fogo no poteiro Fogo, fogo, fogo no poteiro Eu disse fogo, fogo, fogo no poteiro Fogo, 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 fogo É tio patinho almoçou Fogo, fogo, fogo no poteiro Fogo, fogo, fogo no poteiro Eu disse fogo, fogo, fogo no poteiro O puteiro pegou fogo, foi É tio Patinha, moço É R.C. Produção, gente Levanta a mão pro alto Geral que tá bêbado Levanta a mão pro alto O geral que tá bêbado Borrou num parquinho Mandelão vira um puteiro Eu disse fogo num parquinho Mandelão virou puteiro Fogo, fogo Fogo num puteiro Fogo, fogo Fogo num puteiro Fogo, fogo Fogo num puteiro Fogo, fogo É tio Patinha, moço Fogo, fogo Fogo num puteiro Fogo, fogo Fogo num puteiro Fogo, fogo Fogo num puteiro Sobe o solinho, vai Daquele jeito, hein É Tio Patinha, meu senhor A resenha que o povo gosta Chegou, hein Tio Patinha, a resenha que o povo gosta Segue no Instagram Tio Patinha oficial, hein DJ Bruno Tipe, o moral dos paredões É assim, ó Ela não me queria, agora tá olhando Ela não me queria, agora tá olhando Mas sua amiga que eu tô botando Mas sua amiga que eu tô botando Mas sua amiga que eu tô botando É assim, ó Ela não me queria, agora tá olhando Ela não me queria, agora tá olhando Mas sou amiga que eu tô botando Eu tô botando Naquele jeito hein, solta o Salinho Tamo junto Mete o patinho rapers Ela não me queria, agora tá olhando Ela não me queria, agora tá olhando Mas sua amiga que eu tô botando Mas sua amiga que eu tô botando Mas sua amiga que eu tô botando Tô botando, tô botando Ela não me queria, agora tá olhando Ela não me queria, agora tá olhando Mas sua amiga rapaz, eu tô botando Mas sua amiga que eu tô botando Mas sua amiga que eu tô botando Tô botando, tô botando, tô botando Tô botando, tô botando, tô botando E swing é essa parte Eu tô botando, tô botando, tô botando Tio Patinha vai estourar em todo o Brasil Eu tô botando, tô botando Solta o solinho, entrou o solinho rapaz Você tá errando é Estourou hein É Tio Patinha moço A resenha que o povo gosta Mais uma RC Produções rapaz É assim ó Não adianta me enganar Fingir que tá apaixonada Não adianta me enganar Fingir que tá apaixonada Ô mete o louco Que eu meto macha Ô mete o louco Que eu meto macha O golpe tá aí Cai quem quer O golpe caiu no golpe rapaz Se lascou Eu disse o golpe tá aí Eu disse o golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí rapaz Cai quem quer É Tio Patinha Solta o solinho vai Daquele jeito Daquele jeito hein Bruno Mixer O moral dos paredões É pra tocar em todo o Brasil Não adianta me enganar Não adianta me enganar Fingir que tá apaixonada Não adianta me enganar Fingir que tá apaixonada O mete o louco Que eu meto macha O mete o louco Que eu meto macha O golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí Cai quem quer Eu disse o golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí Cai quem quer O golpe O golpe tá aí Cai quem quer Caiu no golpe se lascou É Tio Patinha É a resenha que o povo gosta O golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí Solta o sol É Tio Patinha É Tio Patinha É a resenha que o povo gosta Daquele jeito hein Chegou hein Tio Patinha É a resenha que o povo gosta Alô meu paciente Seira mistura Tamo junto hein DJ Bruno Mixer O moral dos paredões É assim ó Ou acabou a água Toma banho de leite Ou acabou a água Toma banho de leite Vê se pode Toma banho de leite Vê se pode Toma banho de leite Acabou a água Agora quer tomar o leite Ou acabou a água Agora quer tomar o leite Toma banho de 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 leite É Tio Patinho, RCProduções, tamo junto Segue no Instagram, o Tio Patinho, oficial viu Ou acabou a água, toma banho de leite Ou acabou a água, toma banho de leite Vê se pode tomar banho de leite Vê se pode tomar banho de leite Ou acabou a água, agora quer tomar o leite Ou acabou a água, agora quer tomar o leite Toma leite, toma leite, toma, toma, toma leite Toma leite, toma leite, toma, toma, toma leite Toma leite, toma leite, toma, toma, toma leite Agora né, vai ter que tomar o leite Ou toma leite, toma leite, toma, toma, toma leite Toma leite, toma leite Ha, 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 solta o solinho rapaz Isso é que bobo viu Explodiu É que o Patinha moçou A resenha que o cú não bota DJ Bruno Mixer O mural dos paredões É assim ó Ela gosta de tirar uma selfie Pra postar no Instagram Tira roupa se biquini Desse jeito fica bom Ela gosta de tirar selfie Tira roupa De biquini Desse jeito fica bom Eu disse faz pose pra selfie Faz pose pra selfie Faz pose pra selfie Pra postar no Instagram Eu disse faz pose pra selfie Faz pose pra selfie Faz pose pra selfie, pra postar no Instagram Eu disse, faz pose pra selfie, vai Faz pose pra selfie, vai Faz pose pra selfie, hein? Daquele jeito É teu patinho, rapaz A resenha que eu vou repostar Cara de debochada, empina um rabetão Fazendo biquinho, faz pose pra selfie, então Eu disse, faz pose pra selfie, vai Faz pose pra selfie, vai Faz pose pra selfie, pra postar no Instagram Eu disse, faz pose pra selfie, vai Faz pose pra selfie, vai Faz pose pra selfie, pra postar no Instagram Faz pose pra selfie, vai Sei lá, gosta de tirar selfie, daquele jeito Pra postar no Instagram, rapaz Faz pose pra selfie, vai Faz pose pra selfie, solta o solinho Chega pra cá RC Produções, rapaz É teu patinho, rapaz É aquele jeito, hein? É aquele jeito, hein?